Salve família João Gonçalves Barbosa, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Cursino, coordenador pedagógico da Escola Estadual Professor João Gonçalves Barbosa, localizado no coração da cidade de Caçapava, Diretoria de Ensino Região de Taubaté. E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre como realizar a rematrícula para alunos da primeira série do Novo Ensino Médio em 2022. Então, se você é aluno matriculado no João Gonçalves em 2021, está cursando a primeira série do Novo Ensino Médio, assiste esse vídeo até o final e depois ensina e faz a rematrícula junto com os pais. O processo de rematrícula para 2022 será 100% online. Então, nosso tutorial tem esse propósito de ajudar você até o final para que você não fique sem vaga para 2022. Seguimos! No navegador de internet do seu celular, pode ser o Chrome ou Safari. O Chrome é do smartphone e o Safari é do iPhone. Você vai acessar sed.educação.sp.gov.br. Antes de mais nada, eu preciso fazer o login com o perfil do aluno. Então, eu vou entrar com a sequência de zeros, o meu RA e SP no final, que é a sigla da Unidade Federativa do Estado de São Paulo. Na sequência, a senha padrão da escola, que é J.G. Barbosa. Referimos sempre o J.G. Barbosa por ser as iniciais do nosso patrono, o nosso fundador. Quem faz parte, tem orgulho de estudar nessa escola, sabe a importância de preservar essa memória, porque apelido não é nome de escola, hein, gente? A escola do Centro de Caçapava tem nome. Ela se chama João Gonçalves Barbosa. Na sequência, então, feito essas indicações ali, se você ainda não trocou sua senha, você vai clicar em Acessar. Selecionei Acessar e eu sou direcionado para dentro do site. Aqui dentro do site, eu vou selecionar, então, as três barrinhas. Selecione as três barrinhas, que você pode ver aqui conforme a animação. Ele vai abrir uma tela. Essa tela indica alguns tópicos. Aluno, Diário de Classe, Financeiro, Gestão, Gestão de Sistema, Gestão Escolar, Pedagógico, Serviços Escolares e Questionários. Muitos de vocês já estão acessando esses sites há mais tempo. É importante você saber que, ao acessar esse site e fazer a sua matrícula online, você está contribuindo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Vejam bem, nós estamos promovendo com esse vídeo e com essa matrícula online boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável e também combate às alterações climáticas. Por quê? Nós deixamos de utilizar o papel para usar o digital e, ao fazer isso, nós contribuímos significativamente com a sustentabilidade das cidades, contribuímos para a diminuição de consumo de material natural, que a gente vai fazendo essa exploração, e também combatemos as alterações climáticas, porque a gente acaba preservando a natureza. Tudo isso produz o quê? Educação de qualidade, alunos conectados, alunos conscientes e capazes de desenvolver a tecnologia com mais dedicação e com mais segurança, cada vez mais. Isso é desenvolvimento. Feito tudo isso, a gente atinge o principal para a nossa vida, que é boa saúde e bem-estar. Então, a tecnologia aliada à aprendizagem leva os nossos alunos ao século XXI com muita segurança e responsabilidade social, graças aos objetivos de desenvolvimento sustentável propostos pela ONU. Bom, retomamos aí a ideia da rematrícula. Vou acessar gestão escolar. Seleciono gestão escolar. Feita a seleção de gestão escolar, ele abre uma terceira aba aqui, avaliação 360, enviar notificações, gerenciamento de chips, inscrição de deslocamento, transferência online, matrícula e o MTI. Se você ainda não respondeu o MTI, ainda dá tempo, acessa o MTI, temos até o próximo dia 27 de agosto para fechar esse formulário. É muito importante. Então, feito essa indicação, eu vou selecionar a matrícula, porque agora a gente está fazendo a rematrícula. Selecionei matrícula. Ele vai abrir uma quarta telinha aqui, uma quarta extensão de tópicos, e ele vai me dar a opção. Você, que já é aluno do João Gonçalves, sabe que a rematrícula é no perfil do pai. Somente os pais podem fazer a rematrícula dos seus filhos menores de 18 anos. Então, fica atento. O que o aluno faz nesse momento? Ele escolhe o itinerário formativo. Então, eu faço a seleção do itinerário formativo. Gente, se você está assistindo o nosso tutorial até aqui e você não é aluno do primeiro ano, vejam bem. A indicação do itinerário formativo é algo exclusivo para os alunos matriculados na primeira série do ano letivo de 2021. Você só faz o processo dos pais, que eu vou falar lá na frente. Aqui é específico para os alunos da primeira série do novo ensino médio. Feito então, selecionei itinerário formativo. Ele vai abrir essa segunda, uma outra tela. Carregou mais uma tela aqui. Escolha de itinerário formativo. Clico em pesquisar. Cliquei em pesquisar, fiz a seleção de pesquisar. Ele vai abrir aqui essa outra tela que indica nome do aluno, R.A. do aluno e adicionar itinerário. Seleciono o itinerário. Cliquei na seleção, selecionei o mais aqui para adicionar o itinerário. Ele abre essa tela onde eu tenho as opções. Então, eu tenho a opção de escolher a minha turma. Lembra, gente? Toda vez que a gente muda de série ou muda de ano, fica aquela coisa assim. Ah, eu quero trocar de sala, eu quero estudar com fulano, eu quero estudar com tal pessoa. Isso no fundamental e no começo do ensino médio não é fácil, né? Porque a gente segue uma quantidade de alunos por sala. O sistema faz o agrupamento e a gente vai seguindo até o final do ano fazendo os ajustes. Agora, vocês que estão matriculados na primeira série, podem escolher a turma que vocês querem estudar em 2022. Para isso, você vai selecionar ordem de preferência. Qual dessas três matérias você gostaria de fazer parte desta turma? Então, nós teremos uma turma que será o segundo A, ciências, humanas, artes, matemática, quem divide e multiplica. Nós temos o segundo B, corpo, saúde e linguagens. E nós temos o segundo C, se liga na mídia. Feito essa seleção, está vendo onde eu faço a seleção? Eu vou aqui, indique a sequência de prioridade desejada. Automaticamente, aqui esse aluno, hipoteticamente, ele fez, simulando, ele escolheu corpo, saúde e movimento como a sua primeira opção. Se essa turma estiver fechada, ele indica como segunda opção a ciências humanas, arte e matemática, quem divide e multiplica. Se essas duas turmas estiverem fechadas, ele ainda tem a terceira opção, que é se liga na mídia. Vejam bem, é importante fazer essas três opções. Você só vai conseguir seguir para os próximos passos e seu pai só vai conseguir fazer essa inscrição de rematrícula se você preencher as indicações do seu itinerário formativo. Então, feito isso, já fiz aqui, já indiquei a sequência de prioridade desejada. Eu vou rolar a telinha para cima, ele vai chegar nessa tela aqui. Aqui ele faz uma pergunta bem capriciosa. Deseja cursar outro itinerário em uma escola diferente da atual? Isso daqui ele está perguntando, você quer trocar de escola? Se o que o João Gonçalves oferece você não está gostando e, de repente, você sabe que numa escola próxima tem esse itinerário, você pode colocar ali que você quer e você vai receber ali as opções dessa outra escola. E se for do seu interesse e tiver vaga lá, você clica e depois de feito isso, você vai em salvar. Independente dessas opções, tanto a gente pode estar recebendo alunos de outra escola, como os daqui do João Gonçalves podem estar indo para outro lugar. Então, fica muito atento na hora de fazer as indicações aqui no indicação do itinerário formativo. Feito a indicação, clica em salvar para validar a sua indicação. Legal, né, cursinho? Cheguei até aqui, eu terminei o que precisava ser feito. Agora chegou a vez do pai e da mãe, né? Já fiz a indicação, pai. Já fiz a minha indicação, mãe. Agora chegou a sua vez de fazer a rematrícula. Como o pai e a mãe vai fazer a rematrícula? Gente, a partir de aqui, serve para a escola toda, todos os alunos. Vamos lá? Como que funciona isso? Saí do meu perfil, vou acessar novamente o Google Chrome ou Safari. Agora, com a tela da sede .educação.sp.gov.br, eu vou digitar as iniciais RG, a sequência de números e dígito do RG da minha mãe, do meu responsável, que fez a minha matrícula na escola, quando eu vim para o João Gonçalves. Acrescento ao final desse número a sigla SP, que é a unidade federativa, e a senha será o número do CPF, tá bom, gente? Número do CPF sem pontos e sem dígitos, só os números. Feito isso, acessar o sistema. Seleciono acessar, eu vou entrar para dentro do sistema. Opa, estamos aqui dentro agora do sistema, a visão do sistema que os pais vão ter na hora de fazer a rematrícula. Mais uma vez, seleciono as três barrinhas da lateral, ele vai carregar quatro tópicos, diário de classe, gestão de sistema, gestão escolar e questionários. Tudo que você precisar saber da vida acadêmica dos seus filhos, nota, tá aqui, tá aqui dentro. Você consegue saber as faltas, as presenças, se teve ocorrência, se qualquer coisa que envolva a escola e até mesmo a impressão de declarações de escolaridade, você pode fazer aqui dentro dessa gestão de sistema, dessa gestão escolar e desses questionários. Mas agora nós estamos falando sobre rematrícula. Eu vou selecionar gestão escolar. Feito a seleção de gestão escolar, eu sigo mais uma vez, né? Cliquei aqui, ele vai carregar mais um pouquinho essa tela. Bom, ele carregou mais uma vez, ele me apresenta aqui dados do responsável, enviar notificação, gerenciamento de chips, inscrição de deslocamento, matrícula, registro de ocorrência. Eu vou selecionar matrícula. Feito a seleção de matrícula, automaticamente ele carrega uma outra tela. Essa outra tela está indicando para mim. Rematrícula, só tem essa opção. Vou selecionar a rematrícula. Lembrando que essa parte, ela funciona para todos os pais, tá bom, gente? Primeira série do ensino médio, ou terceira, segunda série, sexto, sétimo, oitavo e nono do ensino fundamental. Selecionado a rematrícula, ele vai carregar o sistema e vai aparecer para mim. Dados do aluno. RA, nome do aluno, dados de nascimento, localização, endereço. Se você precisar atualizar o seu endereço de residência, vai ser necessário você tirar uma foto da sua conta de luz atualizada. Caso contrário, basta, não precisa atualizar nada, cursinho. Está tudo certo, a gente continuou morando aqui nesse lugar mesmo. O que eu vou fazer? Confirmar os dados. Eu clico em confirmar dados. Automaticamente ele vai carregar uma outra tela. Nessa tela vai aparecer para mim, termo de responsabilidade. É importante que os pais façam a leitura desse termo de responsabilidade. Pode dar uma pausa aí no vídeo e assistir, enfim, se você estiver fazendo. Mas faz a leitura desse termo. É muito importante você entender o seu compromisso com a sua escola. Feito isso, clico em Li, Concordo e Desejo Continuar Estudando na Rede Pública. Ok? Tem que fazer essa seleção, senão o sistema não roda. Fiz a seleção, rodo um pouquinho para baixo. Clico em Salvar. Quando eu clicar em Salvar, automaticamente vai aparecer para mim Rematrícula Pública. Dados para matrícula salvo com sucesso. Beleza? Que venha 2022, rematrícula está feita. Gente, se você entendeu o sistema até aqui, muito obrigado. Qualquer coisa, volta. Vai dando pause no vídeo, vai fazendo junto com o nosso vídeo. Essa é a intenção de produzir vídeos cada vez mais simples e objetivos para levar você à sustentabilidade e à capacidade de resolver problemas com maior agilidade. Muito obrigado a você que nos acompanha. Segue o nosso canal. Conheça as redes sociais do João Gonçalves Barbosa. No Facebook, arroba Escola JG Barbosa. No Instagram, arroba João Underline Gonçalves Underline Barbosa. E no YouTube, que a gente está aqui, né? Se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nada. E se inscreve no canal. Hashtag JG Barbosa. Eu faço parte. Até a próxima.